E aí vai bola pra área, Dirtinho vai pra cobrança, perna esquerda, braço fica no meio do caminho, toque de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, goooooool da Chape, se ajoelhou, ele entregueu as mãos pro céu, Groni, é ele, o cara fazer o primeiro gol da nova Chape na Arena Conda, o primeiro gol, a bola cruzada, o toque de cabeça, o braço ficou fora do lance, ele chegou de joelho, de joelho esquerdo, olha a reação do Foma, ainda muito debilitado, ele teve alta faz dois dias, ainda muito debilitado, e você Groni, que veio emprestado pelo Cruzeiro, entra pra história, entra pra história da Chape. E aí